Fala pessoal, vamos para mais respostas aqui, né? Teve uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante, complexa, difícil, um verdadeiro desafio. E eu sei que há muitas pessoas que gostam de assuntos tão complexos assim, tá? Nível altíssimo. Foi o Fabrício, né? Shimabuko2428. Valeu Fabrício, muito obrigado. Boa noite meu irmão, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estou maratonando o seu canal e estou surpreso pela qualidade dos estudos e dos tópicos abordados. Valeu mesmo, hein? O objetivo aqui é esse mesmo, é trazer conteúdo bom para vocês aí. Gostaria de contribuir com o canal deixando uma pergunta para o irmão responder em um vídeo. Assisti a um debate recente em que um pastor diz que Deus possui duas vontades. 1. A revelada e a decretada. Eita, vamos lá, né? O pastor, na explicação sobre essa vontade, disse que a vontade revelada de Deus é o alvo que precisamos atingir. Aquilo que o Senhor espera de nós. Que sejamos santos e obedientes à palavra. Com relação à vontade decretada é aquilo que Deus decretou na história humana. Todos os eventos são ordenados por Deus para atingir seu propósito. Que ambas as vontades não são contraditórias. Mesmo em um texto difícil como o de Jeremias 19. Onde Deus manifesta a sua vontade para que o seu povo não realize o sacrifício a Baal. E por decreto essas coisas acontecem. O que o Senhor pensa sobre isso? Um assunto muito, muito complexo mesmo, tá? Então, eu vou tentar ser o mais confessional possível, tá? E dizer, assim, de cara, vamos pensar sobre isso, tá? Quando nós pensamos ou falamos sobre a soberania de Deus, nós não podemos, de forma nenhuma, colocar limites nisso, não é? E tentar transformar a soberania de Deus em algo conveniente a nós, não é? Como Deus é soberano até esse ponto, né? Porque eu não posso conceber que Ele passe disso. Esse tipo de raciocínio, que alguns acabam usando para fugir dessa, disso que você perguntou aí, não é honesto, não é correto, não é? Eu entendo até, e até acho nobre a tentativa de tentar defender Deus de alguma coisa, mas Ele não precisa disso, né? O ponto é, nós temos que admitir que Deus é soberano. Isso também não quer dizer que eu devo ficar tentando vasculhar, tentando entender certas nuances, certos detalhes, que, na verdade, ultrapassam a nossa capacidade de entendimento. É como se, em algum momento, a nossa mente buga. O problema é que, quer dizer, algumas pessoas entendem isso e recuam e param, e outras insistem, não é? Em investir tanto em sua própria lógica, porque uma coisa vai fazendo sentido com outra, não é? E você começa um processo de deduções, não é? E você vai avançando nisso porque faz sentido, porque esse pensamento casa com aquele, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu vou usar aqui uma linguagem do próprio Calvino, né? Nós temos que tomar cuidado para não andar onde não há caminho. Não há um caminho, então eu não devo andar. Certo? Eu sei que a nossa mente... Eu sei que é difícil segurar, né? Ficamos começando a imaginar alguma coisa, a tentar responder algumas perguntas, e eu acho que, em algum momento, nós precisamos levantar a bandeira branca e dizer assim, olha, não dá para responder isso. Eu não sei, né? Então, por exemplo, você citou Jeremias 19, né? Realmente, se você vai analisar por essa lógica, por essa ótica apresentada de vontade, não é? Revelada e vontade decretada, eu entendo muito bem o que isso quer dizer, mas, mais uma vez, eu acho que isso realmente é... quando vamos criando os termos e mais termos e mais termos, tentando ser mais preciso do que os que vieram antes de nós, e, às vezes, isso acaba nos fazendo ultrapassar, né? E andar por onde não tem caminho. Porque esse texto de Jeremias, analisando essa lógica, é difícil. Mas, pensa bem. Você pega Romanos 9, Romanos 9, por exemplo, né? E nós vemos do verso 21, aliás, do verso 14 até o verso 18. Tem informações aqui preciosas, que são chocantes. É claro que, mais abaixo, quando nós lemos sobre a questão vaso de ira, olha, de misericórdia, isso é um assunto realmente bastante polêmico, porque causa muito debate. Eu vou dizer assim, não é que eu ache polêmico o assunto, não. Então, está revelado. Então, eu vou crer nisso aqui, mas eu não preciso entender totalmente isso, né? Porque, às vezes, não dá. E eu estou reconhecendo isso. Mas, Romanos 9, 14 a 18, vem assim. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Esse é um problema da injustiça, né? Isso é muito sério. Porque, geralmente, quando... Eu penso que, talvez, esse seja um problema maior com relação a todos os assuntos que foram tratados aqui na sua pergunta, e o que leva aos debates nesse sentido. É o problema da justiça. Nós queremos enquadrar Deus no nosso próprio senso de justiça. E isso não é muito saudável, não. Nós temos observado que tentar enquadrar Deus, nossa maneira de pensar justiça, por exemplo, vai dar bug na mente. Não tem como ultrapassar. A pergunta de Paulo é realmente interessante com relação a isso. Porque, olha, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Verso 15. Pois ele diz a Moisés Isso é uma interpretação já autorizada de Paulo, citando lá o contexto de Êxodo, onde ele fala Terei misericórdia de quem eu, de quem me aprover ter misericórdia, e compadermiciei, compadermiciei, de quem me aprover ter compaixão. Ouça. Então, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Então, já anula a dependência da vontade, simplesmente, do homem. Mas de Deus há sua misericórdia. E submete tudo à vontade de Deus, no fim. E usar misericórdia. E aí, o que ele fala aqui no verso 17 realmente é algo assim, difícil. Porque ele fala bem assim. Porque a Escritura diz a Faraó Para isto mesmo te levantei. Então, nós pensamos em tudo aquilo de mal que Faraó realizou. E é claro que nós vamos dizer bem assim, as saídas que muitos arrumam para resolver esse problema é, não, mas aí é aquela questão, sabe? Faraó é que era mal, perverso, mesmo exemplo de Judas nesse sentido, Faraó era mal, perverso, e Deus, ele apenas usou a circunstância da maldade praticada de Faraó. Outros vão dizer, não, Faraó era mal, e Deus usou a maldade que havia no coração do Faraó. essa segunda opção que eu falei faz sentido porque de fato o ser humano é mal, é caída, é pecador. Mas isso não anula o fato de que Deus é soberano sobre exatamente tudo o que aconteceu. Então, Paulo está dizendo aqui, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a Terra. Esse propósito do Senhor Deus não podia ser anulado, não haveria nenhuma possibilidade de falha nesse sentido. O Faraó foi levantado para isso. Então, pensa nisso aqui como sendo decreto de Deus. O Faraó foi levantado para isso. Então, ao mesmo tempo, isso não anula a sua maldade de forma nenhuma, a própria responsabilidade de Faraó, como também é decreto de Deus. Então, como é que isso se alinha? Eu não sei. Verso 18, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, demonstrando que ele faz o que ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. Basicamente, é isso aqui. Então, não tem como negar. Eu sei que as tentativas de interpretação diferentes desse texto de Romanos, nove, elas são justamente porque elas ferem a nossa consciência terrivelmente. Então, essa questão de vontade revelada, decretada, é uma maneira de tentar explicar isso aí. Mas é mais uma maneira. Eu entendo, faz sentido em algum momento, eu não vou dizer que eu discordo disso aí, só que é perigoso demais ficar tentando arrumar esse tipo de argumento porque você vai avançar para um campo filosófico, digamos assim, que é um caminho, que é um... não há caminho, você está caminhando para onde não há caminho e aí vai acabar se perdendo. Eu vou citar também aqui os cânones de Dorte para ser, como eu falei, bem confessional. Então, os cânones de Dorte no capítulo 1 mesmo, capítulo 1, ponto 6, artigo 6, o decreto eterno de Deus, que diz assim, Deus concede nesta vida a fé a alguns enquanto não concede a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus. Então, da onde a fé procede do eterno decreto de Deus. Da onde a falta de fé, a incredulidade procede do eterno decreto de Deus. Então, Deus concede nesta vida a fé a alguns enquanto não concede a fé a outros. Não conceder é decreto dele. Isso procede do decreto de Deus porque as escrituras dizem que ele faz estas coisas conhecidas desde os séculos e que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, é fé 1 e 11. De acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta... Então, veja, tudo procedendo do decreto, a ação no tempo. Então, de acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Cumprimento do seu decreto. E isso é revelado a nós. Então, pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E, especialmente aqui, nos é manifestada a profunda misericórdia e o amor e, ao mesmo tempo, a justiça, a justa decisão de Deus pela qual ele fez uma distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na palavra de Deus. Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para a sua própria perdição, ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Então, meu irmão, esse assunto como eu disse é complexo, é bastante difícil e tudo que nós podemos dizer, eu acho que sendo coerentes e entendendo o papel da revelação que não é nos trazer todas as informações necessárias, se fôssemos abordar isso de maneira científica, eu diria, eu diria que faltam muitas informações para podermos chegar a uma tese, a uma teoria, porque realmente Deus revela para nós aquilo que é necessário que venhamos aprender. Tanto é que quando pensamos na soberania de Deus, na questão de vontade de Deus, em termos de decreto e revelação, o que no fim, se a pessoa vai entender, são como linhas de trem, não tem como fugir, uma coisa não está distante da outra, não está entrando em contradição com a outra, se encontra na verdade. Então, eu vou compreender o seguinte, que eu sou limitado demais para poder entender isso. Então, nós precisamos ter humildade nessa hora para reconhecer que nós não temos informações a mais do que essas. O que Deus revelou a nós, revelou que Ele faz tudo de acordo com a própria vontade, como nós dizemos lá em Romanos 9, em outros textos também da Bíblia, você aprende muito bem que Deus governa tudo, Deus levanta reinos, derruba reinos, tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade, não tem como imaginar. Eu sei que alguém, como eu falei, por causa de consciência ferida, tentar defender Deus, porque eu vou começar a raciocinar, mas peraí, mas se Deus, então, o mal existe, isso vai dar problema, porque não é algo para nós entendermos, entende a situação? o problema é que as pessoas estão tentando entender o que não dá para ser entendido, porque na nossa capacidade de entender, de compreensão, essas coisas, elas não conseguem se encaixar, tá? Como é que Deus é soberano dessa maneira, não é? Absolutamente, é amor, é justo, é santo, não é? E Ele combate, por exemplo, um mal que só existe no fim, porque é a vontade dEle. Isso vai nos levar para caminhos assim, que são terríveis, e que vão nos afastar do propósito simples de nossa vida cristã. Então, eu não gosto muito de debates, sabe? Porque debates nos forçam a pensar demais da nossa própria maneira, porque a Escritura, como ela é a revelação de Deus, nós não temos nela uma teologia sistemática, é a própria revelação, não é? é a matéria-prima da teologia. Então, o que tem na Escritura é simples, é direto. Deus, Ele é soberano, absolutamente, entenda isso, que está além de você e viva de acordo com a sua vontade, sem tentar entender aquilo que não é para você entender. Eu consigo entender isso, e fico tranquilo. Eu consigo entender o papel, por exemplo, da doutrina da eleição, da predestinação, na vida do povo de Deus. É um papel de consolo, de nos dar força no meio da angústia, de mostrar que temos um propósito eterno, que fomos amados na eternidade. Eu não tenho que entender como, de que forma, ou por que exatamente, ou como que a justiça de Deus se aplica na rejeição, não é? Na condenação dos réprobos. Entende? O ponto é, eu sou consolado por isso, a igreja é consolada, esse é o objetivo dessas doutrinas. e pensar nessas questões da soberania de Deus, ultrapassam tanto nossa capacidade de raciocínio, que no final de tudo nós vivemos, às vezes, brigando por causa disso. E eu digo, briga entre os próprios reformados mesmo, calvinistas que estão tentando debater, você pode ver que, de vez em quando, tem um debatezinho entre supras, supralapsarianos e infralapsarianos. É um tipo de briga que eu não faço, eu não entro nisso. Tem irmãos que, não, porque tem gente que vai dizer que nada, é o mal, é decretor o mal, não sei o quê. Ou uma linguagem mais confessional, decretor permitir. São todas saídas nossas, arrumações teológicas, porque no fim nós não sabemos, está além de nós. Tudo que nós podemos fazer diante da revelação é confessá-la, é crer no que está escrito sem tentar entender demais. Então, como é que isso funciona? Não sei. Então, eu li os cânones de Dorte, e o meu objetivo realmente é compreender que o papel dessas doutrinas, o papel dessa verdade, é trazer consolo para mim como um cristão. Mas, compreender todas as nuances disso aí, não tem como. A Bíblia não nos dá isso. Ela nos revela a vontade do nosso Pai Celestial, aquele que nos amou e Deus nos conduz no meio dela. É por isso que eu não gosto do debate, como falei. Porque quando nós vamos debater, por exemplo, nós somos forçados a sermos mais sistemáticos. eu digo mais sistemáticos do que bíblicos, porque a Escritura tem um texto, tem a revelação, mas eu vou precisar pensar além os argumentos filosóficos, fazer comparações, não é? Para chocar informações e trabalhar muito na lógica, o que não é errado, mas ao mesmo tempo pode nos levar para um caminho que não existe, ou seja, para tentar entender o que não dá para ser entendido. E nós devemos aprender a nos conformarmos com isso, nos conformar com isso. Então, entenda o que eu estou dizendo, viu? Eu estou explicando para você aqui, eu acho que já foi o suficiente, mas é para mostrar para você que não é uma saída, não é fugindo da questão, é dizendo que a questão não vai ser resolvida. Não dá para entender tudo isso, não. É isso que eu estou dizendo. E eu me conformo com as informações necessárias que nós temos já estão ali e eu creio nelas. Então, ler Romanos 9, ler Êxodo, o livro de Êxodo, que nos mostra a soberania de Deus, a criação tudo, na verdade, na Bíblia, nos aponta para isso. Eu não quero tentar arrumar tudo isso com a minha maneira de pensar, porque eu sei que isso vai dar problema, isso vai entrar em choque em algum momento. Então, eu confesso o que está na Escritura. E as nossas confissões, por exemplo, você tem aqui os canos de Dorte, porque não tem esse objetivo de ser exaustivo em explicar essas coisas. Então, admitem uma limitação. E é isso que eu quero fazer também. Certo? Eu espero ter contribuído de alguma maneira, porque o assunto realmente é bastante complexo. Sei que é interessante, mas, sinceramente, eu acho que o pessoal viaja demais, sabe? E fala do que não sabe. Eu não sei por que fazem isso, mas fazem. Tá? Então, eu agradeço aí pela sugestão. Ótimo assunto. Um vídeo até longo aqui, de 18 minutos. Espero que seja útil para o irmão. Beleza? Para pensar um pouco na questão. Pessoal, está chegando agora também. Se inscrevam no canal, marquem o sininho, não se esqueçam disso. Dá o joinha de vocês, tá bom? E compartilha com todo mundo que vocês conhecem. Valeu! E aí, e aí, e aí, O que é isso?